Olá galera, episódio especial número 50 do podcast Filmes Clássicos. O que tem de especial nesse episódio é que ele foi um episódio no qual nós promovemos uma votação aí entre os nossos estimados ouvintes, 10 pessoas indicaram 10 filmes e numa segunda fase a gente colocou essa lista de 10 filmes para votação e o pessoal elegeu por um voto a mais do que o segundo e o terceiro colocados que ficaram empatados, segundo e terceiro, Rio Bravo e Doze Homens Uma Sentença, mas vencedor por um voto, o filme que a gente trataria aqui para comemorar o nosso episódio 50 que também é o nosso episódio de dois anos de podcast, a gente criou esse podcast em 2014, por outubro de 2014, você está ouvindo esse episódio aqui em novembro, 50 episódios, bate certinho com um podcast que é quinzenal. Mas eu não falei do filme, o filme eleito foi um corpo que cai, curiosamente eleito aí pela revista Sight & Sound há 4 anos atrás como o melhor filme do cinema, algo contestável é claro, mas não deixa de ser curioso que a nossa votação, a nossa pequena votação aqui tenha gerado também um corpo que cai como o filme a ser homenageado aqui pela gente nesse episódio número 50. É aquela história, quem nos escuta já sabe, nesse tipo de episódio a gente não presta atenção nos spoilers, então a gente vai falar do filme todo, você precisa ter visto desse filme e eu acredito que você já viu, porque é um filme muito famoso, talvez o melhor filme aí do diretor Alfred Hitchcock, que a gente também já tem, já fez um podcast sobre a carreira dele, mas aqui trataremos somente do que talvez seja o seu melhor filme e segundo a revista Sight & Sound, em 2012, este é o melhor filme já feito no cinema. Se você quiser saber mais aqui sobre o que a gente anda postando, acessa a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, a gente está no Facebook, no Twitter, também na Filmou, e no Facebook a gente tem um grupo que é Podcast Filmes Clássicos. Bom, então vamos começar esse episódio aqui especial, que vai ser sobre um corpo que cai, né, que a gente fez uma pequena votação aí entre os ouvintes e a galera elegeu, né, indicou vários filmes para a gente falar aqui e o eleito, voto popular foi o corpo que cai. Então, para fazer esse episódio aqui hoje, a gente tem, como de costume, Alexandre Cataldo, beleza, Alexandre? Beleza. Falando lá de Blumenau, eu, Fred Almeida aqui falando do Rio e voltando aqui, uma oportunidade especial, Sérgio Gonçalves, falando de São Paulo. Olá, pessoal. Beleza, Sérgio? Estou de volta aqui, saudades de todos. Isso aí, saudades da galera junto aí. Coisa rara, né? E o Marcelo Renó ali já se revelou, beleza, Marcelo? Opa, tudo bom, beleza? Então aí, é a última vez que a gente, os quatro juntos, faz tempo, faz quase os dois anos que já tem o podcast, né, que a gente também está comemorando não só o episódio 50, mas dois anos de podcast. Então faz tempo que nós quatro não participamos, acho que foi no Kubrick, né, parte... Foi, na última partida. Parte final do Kubrick. Foi. Aí depois o Marcelo voltou, o Sérgio continuou, né, fazendo com a gente e tal, e o Marcelo voltou em algumas oportunidades e vai voltar ainda esse ano também, né? No James Bond, no mínimo. Na verdade, é essa do Kubrick que eu não participei. Não, você participou sim. A última parte sim, é. A última parte sim, a parte final. Tá certo, é verdade, é verdade. É isso aí. Mas estamos aqui pra falar de Vertigo, é isso, 1958. Que foi votado duas vezes praticamente, né, pelo povo agora e na Sait & Sout tá em primeiro também, né? Primeiro desde... Tá escolhido mesmo, né? É. O povo ama, ao fim. Desde 2012, né, que foi a última eleição. Vai ficar até 2022, né, já que eles fazem de 10 em 10 anos. Pelo menos até 2022 ele vai ficar lá como esse melhor filme dos... O que é bom, mas é péssimo, né? Porque é uma pressão gigante. Não acho bom pro filme, não. Não sei se vocês acham isso. Nenhum filme deveria ter esse rótulo de melhor filme de todos os tempos, né? Porque... Até porque acho que não existe o melhor filme de todos os tempos, né? É filme demais, é. Você pode falar, sei lá, esse é o meu filme preferido do Hitchcock, desse gênero, né? Tudo bem, isso pode ser agora o melhor filme de todos os tempos, muito pesado, né? É, pesado e totalmente escabido. É um pouco até... É, eu sempre falo, né... O pessoal pode falar, a minha lista de filmes preferidos, os meus preferidos. Agora, nunca falar o melhor filme. Quando me dá uma agonia só de ver o título dessas listas, né? Quando vem assim, os 10 melhores faroés. Porra, como assim os 10 melhores de todos os tempos? É, quem disse, né? Os meus 10 preferidos. Aí tudo bem, se a pessoa colocar dessa forma. Agora, o meu filme predileto. Mesmo assim, escolher um filme predileto, né... É difícil, hein? É meio patético, assim, sabe? Eu mesmo tenho tido cuidado, assim, até quando faço minhas listas, alguém pede, a gente... Ah, quais são os... Faz a listinha de 10 melhores filmes, não sei o quê. Eu sempre tenho muito cuidado em, tipo, nunca mais eu coloco em ordem, entendeu? 10 filmes que eu gosto, tá bom, são 10 aqui, mas tá fora de ordem, cara. Não dá pra chegar... Até pessoalmente chegar e dizer, ah, meu filme preferido é... Isso é uma visão minha, né? Claro, cada um pode dizer o que quiser. Mas eu acho até difícil pra mim chegar e dizer, pô, entre os filmes que eu mais gosto, apontar esse aqui. Nem sempre foi assim, né? Eu sempre tive, durante muito tempo, por exemplo, Laurence da Arábia como meu filme preferido. Depois eu fui vendo que, pô, será que é? Será que ainda é? Tem tantos outros filmes sobre tantas outras coisas e... Né? Esse aqui é um deles. Esse é um deles. Isso aí que eu ia dizer. Quanto mais eu revejo esse filme, cara, eu... Mais ele cresce, né? Mais ele cresce, mais você percebe detalhes. Depois a gente... Eu percebi coisas. Por exemplo, a gente fez um episódio... Fez a carreira do Hitchcock, né? Foi a primeira carreira que a gente tratou aqui. Até falando de 50 anos, a gente já fez alguns. E a gente falou no Corpo que Cai lá e tal. De lá pra cá, pra fazer esse episódio aqui, eu já vi coisa que eu não tinha visto ali, cara. Eu já tinha visto no Corpo que Cai várias vezes. Então, ele não cansa de surpreender, assim. Não, isso aí. Essa experiência de até de fazer o podcast nesses dois anos. Tá obrigando, muitas vezes, a rever filmes. Por exemplo, Cidadão Kane, pro episódio que nós fizemos, eu acho que eu revi o filme mais cinco ou seis vezes. Só pra quê, Lula? É porque tinham duas ou três faixas de comentário e tarará. E até naquela época eu comentei, né? Numa revisão você presta atenção nas atuações. Na outra você presta atenção na questão da posição de câmera. Então, são filmes muito ricos, né? Que você, quando rever, sempre percebe alguma coisa a mais. Sete Samurais foi a mesma coisa. Então, são filmes que eu já conhecia bem, já tinha visto. Mas pra fazer o podcast, ao rever, até mais de uma vez, a gente sempre percebe e acaba crescendo. Agora, esse negócio de o filme te toca, te impressiona, você considera como um grande filme. É natural, quando essa impressão tá recente, a gente acha que é um dos melhores, que já viu. Passa dois, três anos, até já começa, às vezes, outros já vêm se sobrepor, né? Então, é por isso que essa lista vai sempre variar, né? Vai depender do que você tá vendo recente. Não existe uma lista fixa, é tolice, né? Falar que... Tomara que a minha lista esteja sempre mudando, né? Porque é sinal de que eu tô conhecendo coisas novas e revendo filmes que, de repente, eu não curti tanto, né? Mas vamos lá. Independentemente se é o melhor, ou se tá entre os 100 e 200 melhores, é um grandíssimo filme. É um baita de um filmaço, né? E curiosamente, não é um filme que começou a história dele sendo um filmaço, né? Pelo menos a opinião de público e crítica especializada não era, né? Diferente se ele pegar um, sei lá, que o Vento Levou, que já foi um mega sucesso, vindo já de um livro que era um mega sucesso. Esse aí foi até decepcionante, né? Parece que até o próprio Hitchcock não gostou muito do resultado. Achou que errou, por exemplo, na... Ele não foi muito bem de bilheteria, né? Achou que errou na escolha do James Stewart, que já tava velho demais pro papel, a Kim Nova, que não devia ter sido ela. Mas não era um filme que ele ficou absolutamente satisfeito, né? Com o resultado. E nem ele, nem ninguém. Praticamente ninguém saiu elogiando muito. Mas ele passou meio... Eu acho que ele acabou sendo muito exigente, né? Muito autocrítico nesse caso. Que concorda aí até com a questão do James Stewart, né? Acho que ele não tá ruim pro papel, mas pra, no caso, pra relação ali com a Kim Nova, que sei lá, era quantos anos? Vinte e poucos anos, mas... É vinte e vinte e três, por aí. Mais nova que ele dá uma certa incômoda. Aliás, já tinha acontecido algo similar, mais ou menos, na mesma época com ele, né? Naquele filme do Águia Solitária, do Billy Wilder também, né? Que ele interpreta o Charles Lindenberg, que tem a metade... Tinha a metade da idade dele quando fez o voo, né? É, já tinha uma discrepância de idade, né? É, Hollywood sempre teve esse problema, né? De optar por um... Esse problema, mas também... Era mais comum também, né? Hoje em dia é raro um cara da idade dele, na vida real mesmo, ter caso com uma mulher dessa idade. Antigamente não era tão raro assim, né, cara? Eu acho que a gente tem que lembrar um pouco que esse é um filme de cinquenta e oito, né? A sociedade mudou. Agora, Hitchcock também estava recebendo pressão da Paramount pra fazer um filme com o sucesso que foi O Homem que Sabia Demais, né? E eu acho que esse... O Corpo que Cai é uma coisa... É um filme bastante diferente, né, cara? Não é aquele filme meio que de aventura, de espionagem, de... Né, de meio de homem errado, como é O Homem que Sabia Demais. Ah, foi muito mais denso, né? Foi muito mais denso, é um filme que a gente comentou quando a gente fez a carreira do Hitchcock sobre o Homem Errado, que não tinha nenhuma gota de humor, mas esse aqui também não tem. Praticamente não tem, se você... Um pouquinho com a mid, só. No início também, aquele negócio de I look up, I look down, I look up, I look down. Mas rapidinho ele trata de cortar o barato ali, né? É, ele não tem aquela ironia, aquele humor leve em algumas partes, não tem mesmo. É um filme que, pô, carregado na obsessão, né? Naquela história da obsessão. E eu acho, eu estive pensando nisso também quando estive revendo o filme pela enésima vez, de que talvez possa atrapalhar um pouco o filme, se a gente olhar para o filme só como se fosse uma história de... Vamos supor, o cara que está pegando, está vendo esse filme pela primeira vez, como o Marcelo colocou ali, ah, porque é o primeiro da lista, né? É, o cara vai de cara, aí começa a vir uma história que, porra, num primeiro... Grande parte do filme, num dado momento ele descobre que é uma farsa, né? Que a gente está vendo ali uma coisa que é uma farsa. Você é enganado junto com o protagonista. Você é enganado junto com o protagonista. Quando você espera que o filme vai levar mais tempo para te contar como é que essa farsa foi elaborada, ele vai lá e mete um flashback que revela o que aconteceu. É só um porémzinho. É só um porém. Até ali a gente não acha que tem farsa nenhuma, não. Não, a gente não acha que tem farsa nenhuma. A gente fica confuso. A gente cai... A gente é confundido. A gente cai... A gente é confundido. A parte é aquilo ali. Mas no momento que a gente... A gente sai... Ali é que a gente descobre que teve a farsa. Que teve a farsa, exatamente. Ainda tem mais 30 minutos para o filme acabar, mais ou menos. Mais até, eu acho. Acho que mais do que isso, até. Pouco mais da metade. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você quiser ficar ligado muito no... Peraí, esse cara foi enganado? O que essa mulher que ele conheceu agora, essa tal de Judy, tem a ver com aquela outra? Que é tão parecida, não sei o que. Porque se você entrar nessa de querer descobrir o que aconteceu, o que pode ter acontecido entre os dois ali, entre as duas mulheres, qual a relação de uma com a outra, você vai se decepcionar porque rapidinho ele vai te entregar a trama. Isso parece que é uma das diferenças em relação ao livro, né? O Dante Lemot, que no final só que ele vai rever o que aconteceu. E o Hitchcock já não quis deixar um elemento surpresa para o final. Ele quis aumentar o tom do suspense, já mostrando para o espectador do que se tratava, para que ele entendesse toda aquela obsessão e percebesse o que estava acontecendo. E é o grande acerto. Eu também acho, eu também acho. Eu não estou criticando isso, não. Eu também acho que é o grande acerto do filme. E se você olhar, assim, meio que se despreocupar do que aconteceu na história, como é que o Gavin Elster criou aquela trama para jogar a mulher dele lá de cima, não sei o que, se você se desligar um pouco disso, ficar observando como o filme fica em torno dessa obsessão, como tem coisa repetida nesse filme, cara. Vocês já repararam isso? Tem coisa repetida pra caramba no filme. É cena que meio que se repete a forma como ele filma, é objeto que se repete, é a cor. A morte dela. A morte dela, o corpo caindo, tem três vezes no filme. Volta para o mesmo lugar, para a morte dela. Volta nas mesmas locações, depois que a Madeline morre, ele faz a mesma coisa, ele vai no cemitério, vai não sei aonde, vai na... As espirais, né? Tem aquela ideia da espiral, né? Tem o verde. Tem o verde ao longo do filme todo. É uma série de coisas. Anotei aqui as repetições do filme. Vamos falar do verde, Fred? Vocês estavam falando, o Sérgio falou aí do lance de revelar no meio do filme, que eu também acho que foi um acerto, né? Que era uma farsa, ela escrevendo aquela carta lá. Isso foi curioso porque estava no roteiro, o Hitchcock filmou e tal. Mas em cima da hora ele meio que queria tirar, cara. Ele chegou a fazer uma exibição sem isso pra imprensa. E aí os produtores descobriram e não, pelo amor de Deus, bota de volta. Porque o pessoal está criticando muito aqui, eles não estão pegando o espírito da coisa, porque eles acharam que o segundo à metade ficou chata. É isso que eu ia falar, porque você cria uma barriga no filme. Parece um filme de mistério pra você descobrir o que aconteceu. O filme não é sobre isso. Essa que é a questão. Essa que é a questão. É pra você descobrir o que aconteceu. E aí ele acabou caindo em si e botou de volta. Nunca falou nada pra ninguém, né? Até eu li um livro, pô, um livro show pra esse filme, que é do Making Off do... Ah, sim. O nome é Making Off of a Hitchcock Classic do tal do Dan Auler. Muito bom esse livro também. Eu ouvi uma entrevista dele. E ele fala isso, que foi pressão do Herbert Coleman e do Bob Bell. Eu não sei, alguém de vocês leu o livro do... Eu li. Do Narcisse Jacques de Boller? É um bom livro. É um bom livro. É pra quem gosta do filme, assim... O Danto é a Morte. Porque eu não li, mas pelo que eu li sobre o livro, a história é ambientada numa situação totalmente diferente. Na França. Tudo diferente. Na França, um pouco antes da Segunda Guerra. Um pouco antes, né? Um pouco antes da Segunda Guerra. Um pouquinho antes, mas chega a coincidir. A morte dela é com os alemães entrando na França, assim. Até ele acha ridículo. Pô, fico investigando isso com um problema muito maior, né? E tal. E tem suas diferenças. Ainda que a história oficial é que a dupla lá de autores já escreveu pensando em vender os direitos pro Hitchcock, ele até desdenha um pouco disso, né? No livro lá, entrevista pro Truffaut, ele fala que não, não sei disso. E se eu não comprasse? O que que ia acontecer? E tal. É porque eles ficaram sabendo que o Hitchcock gostou muito do Diabolique, né? Sim, sim. E aí eles já foram um pouquinho ali e tal. Podia ter dado certo, podia não ter dado, mas realmente o Truffaut se interessou. Mas o fato é que acabou sendo, vamos dizer, baseado no livro, mas mudou a ambientação. Mudou, inclusive, esse fato aí que isso é... E esse é o mais importante, né? Esse é o mais importante, né? E aí, claro, né? Mas tem coisa de lá também, assim. Não dava pra esperar diferente do Hitchcock. Afinal de contas, assim, todo mundo já leu um pouquinho do Hitchcock, sabe? A construção do suspense, né? O suspense versus surpresa. E você também no cinema tá trabalhando com uma coisa que não existe no livro, que é no cinema você tá mostrando a pessoa. Quer dizer, a pessoa tá vendo que ali é a Kim Nova, que ela tá diferente, mas continua sendo ela. Quando vocês viram o filme, vocês reconheceram ela? Eu não lembro, cara. Eu fiquei na dúvida. Eu não conhecia tanto cinema, né? Eu, toda vez que eu vejo o filme, eu tenho dificuldade de reconhecer, de ver a Madeline na hora que a Judy aparece. E toda vez que eu revejo o filme... Porque não é tão parecido. Sabendo que é. Porque não é. Assim, é tudo diferente. A sobrancelha tá diferente. Acho até muito mais feia. E aí eu vou querer só colocar uma coisa, porque o Marcelo comentou que o Hitchcock criticou, né? Desde Deion um pouco do filme, inclusive pela... Ele queria ver a Miles, né? Que engravidou. Como é que ela pôde fazer isso, né? Enfim, mas eu acho a Kim Novak excelente pro papel. Excelente também, acho. Eu acho que ela encarna muito bem esse objeto do desejo, a Loura, né? Inalcançável. O jeito da Kim Novak é perfeito, porque ela é assim, meio aérea. Mas é isso que eu queria dizer. Ela tem um jeito meio distante. Eu acho que a atuação dela é muito boa, principalmente porque ela faz realmente duas personagens distintas. Não é só maquiagem, cabelo que distingue as duas. O jeito, né? O jeito de andar, a expressão facial, tudo. Você vê ali realmente uma outra mulher, né? Ela finge muito bem ser uma outra mulher, claro, mais vulgar, né? Com traços mais grotescos. Na verdade. Não acho que seja tão feia como você fala, Marcelo, mas... Enfim. Não, ela tá mais bonita como Madeline. Sem dúvida. Mais classuda, né? É. Agora, ela tá interpretando ela mesma, praticamente, né? Porque ela falou que o que interessou mais a ela no papel foi que isso era a vida dela. Ela foi construída por um homem, que foi o Harry Conn, lá pela Colômbia, que fez ela inteira. Mudou cabelo, mudou dente, mudou tudo. Então, ela passou por isso. Ela falou que eu sei como é que é um homem me construir e eu tentar resistir a isso e tudo mais. Então, ela achou isso muito legal. Por isso que eu acho que ela foi perfeita. Quem fala que, ah, de repente se fosse outra pessoa... Eu passei a dar mais valor ao trabalho dela, assim. Realmente, não desgostava, mas também não achava uma grande atuação. Mas depois eu comecei a reparar umas coisas, porque não só isso. Ela tá interpretando dois papéis totalmente diferentes. Ela é convincente fazendo isso. Mas quando ela interpreta a Judy, cara, tem cenas ali que se você notar a atuação dela, ela atua de uma forma como uma pessoa que sabe sutilmente, exatamente. Ela sabe o que que tá passando o personagem do James Stewart, né? Porque ela sabe como... Tem até uma cena lá no restaurante, depois que entra uma mulher vestida num terninho cinza e tal, e ela percebe que o James Stewart tá olhando pra essa mulher. Ali ela meio que se toca como que o cara tá arrasado, né? Como o cara tá fissurado na imagem da Madeline, né? E tem uma cena, rapidinho, tem uma cena no final lá, quando tem aquele renascimento da Madeline lá, naquela cena do neon verde, não sei o quê, que, pô, dá pra ver no rosto dela que ela percebe como ele ficou oriçado, porque finalmente a Madeline ressurgiu na frente dele, só que ela não pode também demonstrar que ela tá tão feliz assim. Ela sabe, né? Porque senão vai entregar o jogo, entendeu? Pra ele, pro personagem dele. Mas ela faz uma coisa bem sutil assim, que você vê que ela, porra, ela tá satisfeita também, porque finalmente o cara vai aceitar ela, de alguma forma. Ela tá cruz a espada, ela tá com medo de ser descoberta do negócio, mas gosta do cara também, então não tem muito jeito, né? Ele força a mão, ele quer ela daquele jeito, que é uma coisa bem do Hitchcock também, né? O Hitchcock adorava fazer isso. Aliás, aquela cena ali é fantástica, né? Aquela cena dela saindo do banheiro lá, banhada no neon verde lá no Hotel Empire, né? É. Viva dos mortos. O próprio Hitchcock comenta isso, mas o William Friedkin, que faz a trilha de comentário lá no Blu-ray do Corpo que Cai, ele relembra esse comentário do próprio Hitchcock. Ali funciona ao inverso, uma situação normal, né? É como se o cara estivesse esperando pegar a mulher, né? Finalmente e espera que ela fique nua pra ele, né? E ela chega... Saia do banheiro nua, né? É, mas ela chega ali quase nua, mas ainda tá com uma peça de roupa, que seria aquele cabelo dela não estar adequado, não tá com penteado do que ele esperava. Então quando ela entra no quarto, tá vestida, tá maquiada, tá com cabelo louro, só que o penteado tá diferente ainda da Madeline. Não, e de certa forma ela tá nua, né? Ela tá sem o disfarce de Judy dela e tá mostrando pra ele que ela era aquela Madeline. Não, mas naquele momento que ela entra, que ela chega da rua, ela tá nua, mas ainda tá com uma última pecinha, né? Sim, ainda não tá perfeita. Aí você vê que ele ainda não fica satisfeito. Ela vai pro banheiro pra daí, sim, ficar completamente nua seria. Só que é o inverso, né? Sim, exatamente. E ela perfeita é que dá o êxtase nele. Você sente no olhar dele que, porra, agora... Agora sim. Isso é uma coisa... Tem um zoom in, né? Quando ela vai sair do banheiro, ele levanta da cadeira, acha até que tem um zoom nele, assim. Não tem... É, uns olhos ver. Não sei se tem um zoom in, mas tem um plano dele que você vê na cara dele que ele tá em êxtase. Ele tá... É, tá emocionado. Tendo um orgasmo ali, quase. E o engraçado é que é o seguinte, se a gente for pensar o amor, entre aspas, dele com a Madeline, é totalmente baseado na imagem dela, né? Porque o próprio roteiro não deixa muita informação sobre quem é a Madeline. A Madeline, quando eu digo, é a Judy interpretando a Madeline, né? Fingindo que é a Madeline, porque a Madeline de verdade é a mulher do Gavin que a gente nunca ouviu falar. A gente não conhece. Mas essa mulher criada, né? Ali pela história, que é uma mulher falsa, não existe aquela mulher, e o cara acaba se apaixonando por ela. Essa mulher criada, a gente não sabe de onde ela veio, a gente não tem muito detalhe sobre a vida dela, fora o que o Gavin fala pra ele, o personagem do Tom Helmer fala pro... pro James Stewart. E já com a Judy, a gente já tem um pouquinho. A gente sabe que ela veio do Kansas, tem foto dela com a família, tem não sei o que. A Judy é mulher real, a outra é ideal, pô. E o cara tá apaixonado pela aquela imagem. Pela ideal. Pela ideal. Pela estrela de cinema. É, pela estrela de cinema, e não pela mulher, né? É bem isso mesmo. Por isso que foi perfeito pra quem não... Mas você falou muito bem no início, né, Fred? A coisa que menos importava aí pro Hitchcock era a história, né? Era a plausibilidade da história. Porque tem algumas coisas ali que realmente não dá, não teria explicação numa situação real, né? Ah, tem várias, né? É, ela, querendo ou não, era cúmplice, né? No mínimo, né? Cúmplice de uma... De um crime. Ou com a altura de um crime. E ela se deixou... reconhecer, vamos dizer. Porra, não tinha necessidade nenhuma de usar aquele colar ali, por exemplo. Não tinha nem necessidade dela morar perto do cara. E aí é aquela coisa inconsciente, né? De talvez se mostrar... Isso aí a psicologia explica. É, mas aí entra aquela coisa que o... Que até o Jeff só adorava, né? Que o Hitchcock dizia, ah, os verossímeis... Ele tava nem aí pra isso. O tema do filme era a obsessão. Na verdade, talvez até naquela onda do McGuffin, temos aí o maior McGuffin de todos, né? Que é essa questão da... De desvendar o crime, ou de desvendar um mistério. Isso é só um... Uma mola mestra do filme, mas não é o tema do filme, né? O tema do filme é realmente a obsessão, a reconstrução da... Da imagem da morte. Mulher ideal. Da mulher ideal. A questão da necrofilia também, né? Tem muito a ver com o próprio Hitchcock, né? Sim, ele fazia isso. Tem a ver com o Hitchcock também. Tem essa questão mais profunda, que é da quase necrofilia, né? O Hitchcock fala isso pro Truffaut na entrevista, na famosa entrevista, né? De que, no fundo, é um cara que... O desejo dele é fazer... É transar com... Porque a gente fica pensando assim, pô... Ele provavelmente não consumou o negócio, né? Eles não transaram. Ele não transou com a Madeline. No fim, sim, né? Não, não. No fim, sim. Mas antes... Antes não. Quando era a Madeline, antes dela cair da torre... Não, acho que não. Não rolou nada. Aí o cara ficou naquela, porra... Eu fui culpado na morte de mais uma pessoa e de uma mulher que eu tô completamente apaixonado. E ainda não rolou nada. Aí o cara, quando descobre a Judy, ele fica naquela de tentar recriar a imagem da outra pra poder transar com o objeto de desejo dele. É um negócio muito estranho, muito bizarro. Eu acho que é forçação chamar isso de necrofilia. Não, isso não tem nada a ver. Ele queria trazer de volta, né? Ver de novo. Tem aquela que ele fala. Segunda chance de ver de novo a Madeline ali. Mas a Madeline é vivo. Isso não tem nada a ver com necrofilia. Eu acho que é uma forçação meio pra... Mas... Pra criar um impacto, entendeu? Esse tipo de comentário. É, cara. Porque o que você acha? Você acha que o cara queria criar... Recriar ela pra quê? Se ele só gosta dela pela imagem dela. Não, ele queria... Ele queria ela de volta. Ele não queria nada com a Judy. Ele não queria nada com a Judy, exatamente. Ele não queria nada com a mulher real. Ele queria ela de volta. Ela viva de volta. De volta pra ele. Tá, mas olha só. Pensa só. O cara tá recriando uma mulher que ele acha que não é a outra. Ele tá recriando só a imagem. Ele não vai de uma hora pra outra ter a Madeline, porque a Judy, do jeito vulgar dela, não vai virar a Madeline de uma hora pra outra. Ele quer a imagem da outra, cara. Pra mim, é... Assim, claro que não é necrofilia. O cara não tá querendo transar com o cadáver. Não exatamente. Mas tem um pouco dessa ideia, porque o cara quer transar com a imagem da outra. Então, mas aí tá dentro da obsessão dele. O quadro psiquiátrico que ele tava de obsessão de não ter aceitado a perda, entendeu? Também, né? Tem a parte da culpa aí, né? Nessa história. Lógico. Um sentimento de culpa imenso o cara tinha. É, sem dúvida. Desde... Já tinha a culpa da morte daquele policial. Mas ele não pegou nenhum policial na coisa dele e tentou recriar o policial, né? É, pelo menos isso. É bobo ele. É bobo. O cara é esperto. Ele tirou um pouquinho pra arrancar toda a roupa molhada dela depois que ela caiu lá na... Que, aliás, é uma cena que deixa... É uma cena forte, né? Do ponto de vista de erotismo e tudo. Porque eles mostram nitidamente que ele tirou toda a roupa dela. A roupa pendurada ali no cabide, ele dá o hobby pra ela, o hobby vermelho, né? Falando depois das cores, talvez a gente comente o hobby vermelho pra ela colocar. E aí, depois, quando ela pede desculpas e tal, ele ainda fala, não, eu gostei. E aí faz aquela... Repara, não, eu gostei de poder ter te ajudado, ter te salvo e tal, né? É, é cheio de... É engraçado, assim, a gente comenta que a... Essa cena é muito erótica mesmo. Que, ah, né? É estranho porque ela repara que ele tirou a roupa dela, né? O Hitchcock até fala isso com o Truffaut no livro. Mas, na verdade, é até pior, porque ela fingiu a porra toda. Ela não desmaiou porra nenhuma, ela se jogou de propósito na água. Então, ela sabia que o cara tava tirando a roupa, enquanto ela fingia que tava desmaiada. Tem vários detalhes... Tem vários detalhes que, como na primeira parte, a gente não sabe o que tá acontecendo, quando vê o filme pela primeira vez, evidentemente. Aí, depois que toma conhecimento, a gente tem que voltar e pensar, porra, mas então... Era um outro enfoque, né? Um deles é esse. E até fica difícil engolir, né? Até fica um pouquinho difícil de engolir, porque, bom, ela tava fingindo, como você bem observou. Ela tava fingindo ali, ela não tinha desmaiado. Então, não faz muito sentido ela se deixar despir dessa maneira e tudo mais. Não, até em termos de lógica, aquilo era burrice, porque era ela se aproximando dele, ele ia ver ela de pertinho e tal. Pra lógica do crime, né? Não era bom ela ter feito aquilo. Era melhor ela ter ficado sempre de longe dele e se jogado do negócio. Não, não teria porquê. Não teria porquê ter acontecido aquilo, né? Foi mais pra forjar que ela queria se suicidar, né? Tudo bem, entendo isso, mas... Foi arriscado e deu o problema que deu, né? Eles se apaixonaram e é... É até engraçado, na cena que ela vai se jogar... Ela tem uma hora que ela claramente não está em transe falando com ele, né? É, ela tá entregando, tá quase entregando aí. Ela tá entregando a trama ali, cara. Se você for ver... É isso que eu ia falar, isso é uma coisa interessante, porque, pô, vamos pensar. É 1958, cara. Ninguém saía do cinema, ia pra casa, comprava o DVD e ia rever o filme. Entendeu? Você viu uma vez só. Então, pô, geralmente você viu uma vez só, de repente você ia de novo no cinema a semana seguinte, saiu do cinema, acabou. Quando é que você ia ver isso? Esperar chegar na televisão? Ainda mais esse filme que ficou fora há anos de circuito, né? É, e pô, o cara fez uma coisa que ele minimamente pensou nisso, assim. As pessoas não vão perceber isso na hora, mas... Mas é legal de ver. Mas é legal, alguém pode, mesmo vendo uma vez só o filme, vai acabar lembrando disso até em um momento que ela quase entregou, que ela quase falou, eu realmente não percebi. Não, e ela sai correndo. Ela ainda diz, você fica aqui, me deixa eu fazer uma coisa. Uma pessoa que estivesse em transe real, não falaria daquele jeito, ela estaria daquele jeito distante dela, né? Confia em mim, eu te amo, mas mesmo, seja o que for, o que vai acontecer, eu te amo de qualquer jeito, não sei o que, que ela quase entrega o negócio. É, ela tá falando normal, né? Ali ela ajude rapidinho, né? Um momento que ela... Ali era a mulher que tava apaixonada por ele, né? Porque acabou acontecendo isso, né? É, esse filme é um prato cheio pra psicólogo, né? Psicólogo que vai adorar esse filme, essa questão do fetichismo, essa questão do embate assim, entre aparência e realidade, nossa, é um prato cheio. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, já que vocês ficam me enchendo o saco aí, negócio de... Rei do Noir, esse filme, tem bastante coisinha que poderia até pensar numa relação com o filme Noir, eu sei que não é, eu não gosto também de ficar classificando, não tem nada a ver, mas se for pensar, né? Nós temos ali uma fêmea fatale, né? Uma mulher que querendo, de uma forma ou de outra, leva o cara pro... Pro uma... É, mas ela não quer, né? Ela não quer depois. É, sempre que quer, no começo ela quer. Ela é uma assassina, eu não acho nem que ela seja uma mulher. É, ela é uma assassina, ela foi... Ela é uma malvada, mas ela é uma assassina. Ela é cúmplice, quem matou foi o Kevin Nelson. Mas essa história de que ela não sabia que ele ia atirar ela, não tinha um negócio assim? Ela fala depois, ah, não sabia que ele... Porque no flashback dela... Ela fala, quando ela viu, ela gritou. É, no flashback dela, ela se assusta quando vê o cara lá em cima com a mulher prestes a atirar, né? Pelo menos é assim que eu relembro o flashback. Ah, mas ela achou que ia acontecer o quê, pô? Pois é, então, nunca engoli muito essa história. Não engoli isso. Mas tem, tem a mulherzinha, a mulher boa, né? A que ajuda, que tenta fumar. Tem a mídia. Tem a Barbara Belguedes. Tem o... Tem o Fall Guy. É, tem o... Fall Guy literalmente, quase, né? Ele não chega a cair, mas... E todo esse universo ali de pesadelo, né? Esse ritmo de pesadelo, tom de pesadelo, assim, da história. Isso tem muito a ver com o filme noir, sim. Mas, claro, já... Tem, tem muito a ver, mas... Já é um passo adiante até, né? É, até de fatalismo, né? O cara vai se ferrar de um jeito ou de outro, né? Ele perde a mulher duas vezes, né? A primeira metade é bem assim, parece que ele tá dentro de um sonho mesmo, né? Tanto em termos de ser... Até filmado, assim, né? Tem fotografia, né? Tem aquelas cenas lá do lado do cemitério e tudo. É a trilha sonora. Praticamente não tem diálogo. A gente nem ouve a voz dela. É uma coisa assim... Parece que ele tá num trânsito, né? É meio fantasma mesmo. Até tem uma cena que eu ia... Que eu ia perguntar pra vocês. Que é uma cena que sempre me causa estranheza. Toda vez que eu vejo. Que é a cena do hotel. Daquele McEtrick Hotel. Porque ele entra... Aí você claramente vê que ela tá na janela. É ela ali. Ela tira o casaquinho dela, não sei o quê. Aliás, mais uma coisa repetida. Porque depois ele vai ver a Judy fazendo a mesma coisa... Também fazendo, né? Em outro hotel. Aí ele entra no hotel lá, que até parece a casa do Psicose, né? O Friedkin comenta isso. Lembra muito a casa do Psicose. Pode até ser, viu? Pode até ser. É, o cenário dentro, né? A esponha... Aquela escura, com certeza. Diz que era uma mansão antiga, que tinha lá em São Francisco mesmo, que depois foi demolida. Não, mas eu digo os interiores. Três anos depois foi demolida. O interior... O interior mesmo. Parece a escada e tudo. Mas ele entra lá, fala com aquela atendente do hotel e a mulher diz, não, hoje ela não veio. Eles vão lá pra cima, tá vendo? Ela não tá aqui. Quer dizer, ficou uma coisa... É, isso é o que as pessoas mais se perguntam. Meio de fantasmagórica, mas... Ah, e necessariamente essa recepcionista, ela tinha que estar na jogada, né? É. Claramente essa recepcionista tava comprada pelo esquema lá, pelo... Pode ser, mas assim, num momento você fica naquela porra. Sim, não, a gente compra, a gente compra essa porra. Por onde ela saiu? É, por onde ela saiu? Porque ela saiu por onde? Ela saiu pela janela, porque é um hotelzinho daquele e teria certamente uma escada pra subir, pra descer pros quartos. Ah, era só se esconder em outro quarto ali. É, uma petrada qualquer. Não, mas ela saiu com o carro, o carro saiu. Então o Gavin pegou o carro e tirou o carro de lá pra ter. Entendeu? É um negócio muito elaborado, assim, que me causou estranheza, assim, em termos de filme, né? É inverossímil mesmo. Depois ainda levam a gente lá pra aquela livraria e aquele especialista na história antiga de São Francisco, dá toda aquela exploração. A gente, quando vê o filme a primeira vez, a gente acredita um pouco nessa história. Que ela foi tomada pela morte. Nessa possessão da Carlota Valdez, essa coisa toda. A gente fica... É porque você não sabe pra onde que esse filme tá te levando. Exatamente. Você não sabe o que esperar disso. É uma história de quê? É uma história da morte? É uma história de fantasma, realmente? Nessa cena do hotel que ela desapareceu. Será que o James Stewart tava alucinando? Ele não tava vendo ninguém? Você não sabe? Pois é, mas logo em seguida, ou até antes, ele tem a cena onde ele vai na galeria e ele fala com o cara lá da galeria, ele fala assim, ah, tá vendo o retrato que aquela mulher está olhando? Aí o cara olha pra lá, normalmente fala, é o retrato de Carlota Valdez. Quer dizer, o cara tá vendo a mulher também. Então, assim, não é um fantasma. E logo em seguida, ele acha o carro dela com a flor lá também. Então, ele conecta os pontos pra te dizer, não é um fantasma, mas tem uma cena que ele dá a ideia que é como se fosse um fantasma. E tem um, voltando aí, você mencionou a cena da livraria, não sei se vocês perceberam isso também. A luz. A luz. A luz é fantástica nessa cena, né? E ela se tornou a sad Carlota, alone na grande casa, walking the streets alone, her clothes becoming old and patched and dirty, and the mad Carlota, stopping people in the streets to ask, where is my child? Have you seen my child? A fotografia desse filme é do Robert Burks, né? Fotógrafo, a gente já falou até na... Fez vários, né? Quando ele fez a carreira do Hitchcock, fez acho que 11 filmes do Hitchcock, fotografou vários, os melhores filmes dele, fotografia do Robert Burks. E nessa cena, quando o cara começa a ficar a contar a parte sinistra da história da Carlota, a sad Carlota, depois virou a mad Carlota, a luz vai aos poucos diminuindo, diminuindo. É como se naquele tempo, naquele curto diálogo que eles têm, estivessem anoitecendo mesmo ali. E aí o que é mais estranho, não sei se você reparou, eles ficam quase na penumbra, aí eles saem da livraria, os dois, a Mid e o Scotty, aí eles estão conversando lá fora, de repente, lá dentro da livraria, parece que acenderam o refletor, cara. Pá! A luz acende de novo, assim, forte. Claramente, acenderam o refletor lá dentro. É artificial mesmo, e fica legal. Não, artificial fica legal e é uma coisa pensada, porque ninguém ia fazer isso errando e depois ia deixar lá. Não, foi pensado, inclusive, isso aí foi feito em estúdio, né? Essa livraria é retoprojeção, que a gente vê fora, as pessoas passando e tal. Aliás, ele usa muito isso, né? Essa retoprojeção. Até as cenas que você fica, é pego de surpresa, porque você não imagina que em algumas cenas ele usaria isso, como aquele beijo deles no quarto, né? Você só percebe que isso está acontecendo quando aparece a carruagem lá, os cavalos. É, eles estão em uma plataforma, né? É, você acha que a câmera está rodando ao redor. Na verdade, não, né? Na verdade, eles estavam rodando junto com uma tela com retoprojeção e eles estavam rodando em uma plataforma. Parece até que o James Stewart chegou a cair, se machucou em uma das tomadas, tá? É um vertigo. É bem genioso isso aí. Tem um vertigo. Tem outro momento aí que a luz me chamou a atenção, que é quando, no início, a primeira vez que o James Stewart vê a Madeline, que é naquele restaurante, ela está saindo com o Gavin Elster lá, e ela para de perfil, que depois isso também vai ser repetido no final do filme, que ele nota a Judy de perfil também. Naquele momento que ela para de perfil e tem um close dela de perfil, a parede meio que dá uma pulsada. Uma parede que é totalmente vermelha, a luz meio que cresce atrás na parede, assim, você vê claramente que modifica a luz no fundo, tá? Meio, como se fosse uma piscada, assim, o vermelho fica mais forte e depois cai um pouco. Enquanto ela está virando o rosto, assim, o vermelho dá uma amansada. Também acho que não foi algo, algum erro. Não, claro que não, isso tudo é construído. Acho que foi para chamar a atenção ali, para criar aquele coisa meio, não sei, onírica, um negócio. Primeira vez que ele está vendo ela de perto mesmo, né? Ele gostava de ter controle total sobre essas coisas, né? Tanto que esse restaurante Wernes foi construído também, também não é em locação. Não, e é igualzinho. E parece que o Hitchcock e a alma tinham uma casa ali perto e eles frequentavam muito esse Wernes, né, o de verdade. Era um restaurante, assim, que o casal sempre ia, entendeu? Aliás, assim, né, a cidade de São Francisco é quase um personagem desse filme, né? Tipo, está muito vivo, assim. A cidade de São Francisco já é uma cidade muito peculiar, né? É diferenciada, né? Trabalhar com isso da acrofobia, uma cidade cheia de ladeiras e tudo. Ele teve essa ideia de um dia fazer um filme usando o São Francisco como cenário, quando teve, acho que, a premiere do Pacto Sinistro, né? Isso, foi. Que foi em São Francisco. Ele teve a ideia, olhando a cidade e falou, ah, gostaria de fazer um filme aqui. Acabou sendo esse, né? Mais uma coisa que deu certo. Mandou muito bem. Ele coloca vários pontos da cidade ali no filme, né? Golden Gate, claro, né? Você visitou, né, Alexandre, alguns desses pontos aí? Ah, pois é. Não tinha como, não, né? Tem um turno. Naturalmente, você já passa por vários ali, quando você vai turistar em São Francisco, né? A própria ponte ali, aquele local onde eles passeiam na frente ali, eu acho que é o Palácio de... Eu sei qual é, eu não sei o nome. O Palácio da Legião de Honra, o Museu, onde ela vai ver o quadro da Carlota, tudo isso aí é, são pontos bem centrais, assim. O hotel existe, né? Ah, e o hotel Empire existe até hoje, né? O hotel mudou de nome, né? O apartamento dele também, o apartamento do Scott também, e o Chris Marker, que fez o LGT, que é claramente influenciado pelo Corpo Que Cai, ele alugou, cara, ele é tão fissurado no filme que ele alugou. Eu passei, é na Lombard Street, né? Essa casa do Scott no filme, é na Lombard Street, né? Que é a famosa lá e tal, daquela ladeira, e daquela ladeira você observa a Quai Tower lá e tal. Só que pela janela do Scott era tudo pintura ali, né? É, não tem aquele farol. Aliás, aquele farol seria de onde ela se jogaria inicialmente. A Quai Tower, né? Era ali, né? Que não fica ali, né? Essa coisa de São Francisco é muito contribuição do Samuel Taylor, né? Que é um dos roteiristas do filme, o outro é Alec Coppel, que tem os créditos, porque esse Samuel Taylor conhecia muito o São Francisco, né? É, mas São Francisco, eu diria assim, que rivaliza com Nova Iorque, no sentido de quando você vê um filme que se passa em Nova Iorque ou em São Francisco, a gente sempre lembra, né? A gente sempre lembra qual é a cidade do filme, porque vários outros, né? O próprio Falcão Maltese, aquele filme do Bogart com a Bacau lá, o Prisioneiro do Passado também, tem várias. Aliás, tem uma curiosidadezinha aí com o Falcão Maltese nesse filme. Alguém sabe qual é? Ali Patrick, né? Ela faz um papelzinho que ela é inconfundida, quando ela tem o carro dela, que é muito parecido. Ela pegou o carro do Logueira, né? Ela comprou o carro. Ah, eu fui ali naquele prédio lá, que seria a residência da Medley, naquele prédio, existe igualzinho, igualzinho, hoje em dia tá lá, aquelas duas colunas, assim, na entrada do estacionamento, né? É um prédio chique, assim, né? A região mais... Não, dizem que essa missão São Romar Batista também é muito parecida, não tem a torre, né? Não tem a torre, né? Mas o resto tá muito... Já não tinha na época. Não tinha. Mas que é muito igual, assim, e até um cara, esse Den Auler, ele visitou, ele fez esse tour, né? Claro. Ele falou, caramba, você encontrava até o cavalinho lá que eles usaram dessa cena, tava tudo lá mesmo, assim, e de um tempo pra cá sumiu, claro, né? Alguém roubou aquilo ali. Mas é assim, a cidade se mantém... Imortalizou São Francisco, né? Imortalizou. Nossa, você... É até... Até, né? Lembro quando a gente... É aquela imagem da Golden Gate, linda. Antes de viajar, eu lembro até que eu mostrei, passei o filme pras minhas filhas verem, pra elas já... Se ambientarem. Terem uma ideia da cara da cidade. E é bem... Agora, o curiosésimo aí, lendo esse livro do... Que eu soube, que eu não sabia. Que o Bernard Herrmann fez a música... A gente tem que falar do Bernard Herrmann, né, cara? Trilha do cara, pra mim, as melhores de todos os tempos. É... Pô, ele fez pensando em Nova Orleans. Parece que é muito bizarro. Como é que... Pô, é tão casado com o filme que eu não consigo imaginar como é que ele pensou em Nova Orleans, fazendo a música, assim, né? É estranhíssimo. Ele fala isso, né? Que ele achava que o filme deveria ser em Nova Orleans. O Bernard Herrmann... E com Charles Boyer. Mais bizarro ainda. Agora, a trilha dele é muito sinistra, né? Nossa, é maravilhosa. É uma trilha maravilhosa, assim, mas muito... O tom é muito sinistro. Ele, mesmo quando ele faz uma coisa meio de romance, ele não larga aquele tom de repetição, de... É... De uma coisa meio... Meio pra baixo, meio... Meio de redemoinho, né? Diz que essa trilha foi baseada, ele se inspirou na obra de Wagner, chamada Tristão e Isolda. Se vocês ouvirem, o Fred depois de colocar lá no site lembra um pouco, sim. Realmente o prelúdio lá lembra bastante. Não dá pra dizer que é um plágio, né? Mas é o mesmo estilo, essa coisa, assim, meio soturna. O que o pessoal comenta muito é que ele fugiu um pouco dessa tradição da música sinfônica de ter um tema que vai se repetindo, repetindo, né? Ao longo da música, né? A música é toda meio... Ela vai... É como de um pesadelo, assim. É, são aqueles acordes suspensos, né? Acordes suspensos que não concluem. Exato, isso aí. Agora, você falou do Bernd Herrmann, né, Marcelo? Porra... Tem que lembrar que realmente nessa época o Hitchcock tinha uma patota ali de colaboradores e ele era fiel, né? Quando dava certa parceria, ele mantinha... Já falou do Burks lá, do Herrmann. Tinha a Edith Head, né? No auge. Figurino, né? E, porra, e o Saul Best também ali, né? O pessoal comenta pouco a questão dos créditos de abertura. Fundamental. A ideia de usar um rosto ali no schedule de abertura foi até do Hitchcock, mas o resto é tudo o Saul Best. E o Saul Best, porra, o cara foi fundamental, assim, pra... Pra já começar no clima, né? Já começa no clima. Essa abertura lembra depois o estilo que eles adotaram na série do 007, vocês não acham? Ah, o estilo de depois, né? De você usar rostos e, assim, algumas coisas gráficas e tal. Não sei, eu sempre lembro disso. Pra quem nunca deu atenção ou nunca prestou atenção, porra, dá pra dizer que antes do Saul Best a abertura de filme era sempre aquele livrinho abrindo, ou então as letrinhas passando e não acontecia nada. Era a hora do cara pegar a última cerveja, a última pipoca e fazer o último xixizinho. Não tinha nada pra assistir. Depois, o Saul Best passou a ser um pedaço de filme pra ser assistido, né? Modificou, né? O cara passou a ser identificado como isso. Outra contribuição interessante dele é que aquele pôster original é dele também. A arte daquele pôster é dele. Aquele pôster é laranja que tem uma figura de Lissajur ali e tem o homem e a mulher caindo, né? Ao mesmo tempo. Parece que estão caindo naquele vórtice. Aquelas figuras que aparecem no crédito, no próprio crédito do filme. E tem outro colaborador que tem que ser citado também, que é o diretor de arte, né? O Henry Bonsted. Porque aquela famosa cena na torre lá que você, Marcelo, falou que não existe porque caiu num incêndio, não sei quando. Eles recriaram o plano, né? Quando aparece a torre do lado de fora, é claramente um matte painting, né? Você vê que é uma miniatura montada numa cena real. E dentro foi o Henry Bonsted que criou, né? Aquele lance daquela escadaria. Forma de vórtice também, né? Parece uma grande espiral ali. E foi ele que criou aquilo. Foi ele que recriou o interior do Ernest, né? Que também chama bastante atenção aquilo, aquelas paredes vermelhas todas, né? É sensacional os cenários ali. Aquele escritório do Gavin Alster lá na cena inicial, né? Se você reparar. Diz que o Hitchcock, inclusive, depois pediu pro Bronsted uma... Pra projetar o escritório da casa dele mesmo. Igualzinho aquele. Fica parecido, né? É, mas ele disse que isso é um pouco lenda, né? Que na verdade o que ele pediu é que ele queria o papel de parede. Que tinha chegado no escritório e o pessoal já deu uma aumentada. Ele falou que ele pediu pra fazer igualzinho e tal. Inclusive com os navios no fundo. Sei lá. É, mas é isso mesmo. Mata a fantasia, porra. Uma coisa que... Isso gera, né? Uma coisa que, assim, muita gente tem essa tendência. Não tem jeito. Até os próprios críticos atrapalham nisso. O pessoal de imprensa. De, ah, esse é um filme do Hitchcock. Aí só pensa nele, né? Pô, claro que o Hitchcock é fundamental aqui. Mas um grande filme tem muitos heróis, cara. É o que a gente tá falando aqui. Tem o Robert Burks, tem o Ben Hamer. Tem os atores, pô. O John Stewart, pra mim, uma das melhores atuações dele aqui em Nova Carrebentando. Pô, você tira algumas dessas... A Bárbara do Hitchcock também, né? É. Você tira alguma dessas... Cai muito filme, pô. O trabalho do roteirista. Os caras ajudaram. O próprio Bolho e o Narsejá criaram o livro. Pô, boa parte da trama tá ali. Então, assim, muitas vezes, assim, botam genialidade no Hitchcock. Às vezes é coisa que ele nem fez. Entendeu? Claro que ele é um gênio indiscutível. Mas o filme é uma equipe que tem que tá muito ajeitada. Ali o Hitchcock tava no auge. Esses caras também. Tava todo mundo ali bombando, pô. Isso ajuda muito. Um afiado, né? Exatamente. E uma família meio... Várias... Esse Harry Buster depois faz frenesia com ele. E... Faz outros filmes com ele, né? Os caras... Eles se repetem, né? Os colaboradores deles se repetem, como você falou. Que é o que todo mundo faz. É, isso é normal em diretor, né? Você acha um cara que é um ótimo diretor de fotografia. Você quer ele com você sempre. Você não quer ficar mudando, pô. Você muda quando você não tá gostando. Você citou os atores, né? A gente pode dizer, praticamente, tem quatro atores nesse filme. Quatro atores firmes, né? Fora o... Aquele cara que faz o pop label lá e tal, né? Mas... Os personagens, os dois principais. O casal James Steele e Key Novak. O Tom Helmore. O Tom Helmore. Que é o Gavin Elster. E a Barbara Belguedes, que é amiga dele, né? É. Praticamente a história toda é em volta desses caras, né? O Tom Helmore só é lembrado por isso. Mas ele já trabalhou com o Hitchcock, né? Ele fez figuração no ringue. No ringue e no agente secreto também. No agente secreto também. Incrível isso, né? Você vê que até colaborador de longa data dele lá atrás. Ele foi lembrado, cara, né? E ele era o reserva do Rex Harrison no My Fair Lady. Não dá nem pra imaginar, né, cara? Engraçado, né? Esse filme tem um pouco de My Fair Lady, né? Também, né? É. E eu, assim, até gosto da Barbara Belguedes lá do Dallas, né? Muitas décadas depois. Mas, pô, eu acho que nesse filme é totalmente dispensável também a personagem dela. A Midi, você acha? Eu acho. Eu acho, pô, importante. Ela é mulher normal. Ela é a base do cara. É bom ter o contraste dela. Eu acho que ela é o ponto de contato dele com a realidade. Eu acho que é fundamental. Alguém pra que ele pode falar algo. Ela não tá no livro, por exemplo. Foi a criação do José Monteiro. É, eu entendo a função dela no filme. É muito mais pra passar pra nós algumas informações ali, né? Sobre quem é o Scott, o que tá acontecendo com ele e tal. Mas, acaba que não... Como é que eu vou dizer? Não tem efetividade. Não acontece nada. Nada acontece... Não, mas você vê que ela é doida por ele. Só aí uns toques legais ali. Então, eu acho que tem umas coisas legais no personagem dela. Por exemplo, ela é obcecada também. É, por ele. Ela é obcecada por ele. Porque, pô, a mulher... Só que ela é bem controlada e tal. Mas você vê que ela é doida no cara. Que é doida por ele. Outra coisa também que eu achei interessante é que se você analisar as... Vamos lá. Três mulheres, quatro mulheres que tem no filme. A gente pode dizer que são quatro, né? A Judy, a Madeline, a Carlota, que é sempre citada, mas a gente não conhece. E a Midge, né? Cada uma parece que é... Aí é uma viagem minha. Parece que é uma visão do Hitchcock sobre as mulheres. Uma é uma mulher das antigas sofrida lá, né? Uma mulher que foi expulsa de casa porque... Nem me lembro a história. Acho que ela teve o filho com o cara. O marido largou ela e pegou o filho. O marido largou ela e pegou o filho. Mulher sofrida, abusada pelos homens, ou o que seja. A outra é a Judy, né? Uma mulher meio vulgar, meio sexualizada. Mulher não usa sutiã, pô. Imagino que vocês tenham reparado isso, que ela não usa sutiã. Não, o Hitchcock reparou também. Ele ficou horrorizado. Não usa, não? Morra, não. Peraí, vou lá ver o fundo. A Madeline é aquela loura do Hitchcock, né? Mulher fria, inalcançável, mas tem um certo fogo nela também. É um mistério. E a Midi é uma mulher moderninha pra época. Porque a Midi, ela mora sozinha. Ela trabalha, que provavelmente não era uma coisa normal na época dela. As mulheres eram donas de casa, né? Naquela época. A mulher trabalha, ela recebe homem no apartamento dela. Ele sobe lá. O Scotty tá sempre subindo lá no apartamento dela, é um amigo dela. Pô, imagino que isso em 58 ia ser um negócio ousado, né? E tinha sido o noivo dela. Tinha sido o noivo dela. É uma mulher independente, né? A Midi simboliza a alma, não? Será? Eu acho que ela é realidade. Não, acho que ela é alma revel. É, pode ser. Tô falando da visão do Hitchcock, né? Pode ser, pode ser. Porque a alma não seria a mulher vulgar. Não, e também não seria aquela loura idealizada por ele. De jeito nenhum, é. Mas era a base do carro. É, até é uma coisa curiosa, né? Como que a alma lidava com isso, né? Com essa idealização da loura. Como a mídia, eu imagino, né? Daquele jeitinho, com aqueles olhares, né? Aquela de pôr, ela vai lá de novo. Tem várias fotos, né? Tem várias fotos da vida das filmagens ali que a gente vê. Ela meio atrás, assim, né? Tipo a loura do lado e ela atrás, assim, meio que... Bem coisa do filme. É bem a vida dele mesmo, né? Com certeza ajuda, claro. Eu acho que foi o filme que ele mais abriu ali o coração dele. Foi. E esse filme tem um pouco a ver com o Mary Rose, que foi uma peça de teatro que ele viu nos anos 20, que ele ficou obcecado. Curiosamente, o escritor é o James Berry que fez o Peter Pan, né? Até bizarro que não tem muita ver. Mas é uma peça até difícil de achar. Eu não consegui achar, cara, pra ler. Mas apesar disso tudo, aquele famoso discurso lá, quando ele recebeu aquele prêmio lá, ele tem aquele agradecimento a quatro pessoas, né? Vocês viram isso, né? Sabe o que eu tô falando, né? O Fred depois vai colocar o vídeo na galeria, então. Aquele que ele já tá bem velhinho. Bem velhinho. Ele agradece a quatro pessoas. Eu não posso citar todo mundo. É da AF, né? Da América Filming. É. Eu não consigo agradecer todo mundo. Eu vou agradecer só quatro pessoas. Uma foi a minha co-roteirista. Outra foi a minha companheira. Outra foi a mãe dos meus filhos. Outra não sei o que. E todas elas são a alma. Não sei o que. Pô, eu acho aquilo bonito pra cacete, cara. É. Vindo dele, né? Tem altas histórias aí. É, ele não era fácil, né? Mas eu tava falando, esse filme tem um pouco desse Mary Rose. Ele sempre quis fazer o Mary Rose. É até engraçado que ele ficava apurrinhando isso. E o pessoal da Permanente fez um contrato com ele. Ó, você pode fazer o que você quiser, mas não pode ser a porra do Mary Rose. Mas ele botou uns elementos disso. Porque é uma história fantasmagórica de uma mulher que some e aparece. Tem um pouco a ver com o Corpo Que Cai. Ele até conseguiu um disquinho raríssimo dessa peça. Mostrou pro Berenham, né? Eu nunca escutei essa música, mas deve ter ajudado um pouquinho. Então, ele meio que realizou um sonho. Fez o Mary Rose disfarçado ali dentro do Corpo Que Cai. E realmente ficou bem interessante. E como que seria um remake, hein? Do Vertigo? Ah, não fala isso não. Alguém pode escutar aí, cara. De certa forma, isso já foi feito, né? Com outras versões. Por exemplo, tem o do Brian de Palma, o do do Ed Corpo. Que é uma mistura de janelas. É, tem um pouquinho. É com o Corpo Que Cai. E é um bom filme, eu acho. Eu gosto desse filme. Um filme que eu acho que, pô, eu adoro. A melhor do Terry Gilliam é Os Doze Macacos. Que é uma bela homenagem pro Corpo Que Cai, cara. Tem o lance dele voltar no passado. Nossa, eu vi há muito tempo. Não me lembro de nada. Não, mas a Madeleine Stowe. Não me lembro do cinema, assim. Tem o nome da atriz, né? A Madeleine Stowe. Depois ela pinta o cabelo de louro. Porque ele não reconhece na Madeleine Stowe a mulher que ele tinha das visões. Então é muito legal. Então usa a própria música do Berra Rama. Quem gosta do Corpo Que Cai tem que ver Os Doze Macacos. Então, tem gente que acha que até o ano passado em Mariambá tem uma coisa dessa ideia de repetição, de ser um negócio meio elíptico. E até a questão da música também no ano passado em Mariambá lembra um pouco, às vezes, a música do Bernard Herrmann pra essa trilha, né? Isso aí é uma coisa bem mais... Não é uma adaptação, mas é uma inspiração bem mais solta, assim, né? Livre. São mais referências, né? Uma referência, é isso. E outra referência que a gente não se toca é do Rebeca, cara. O Hitchcock até falava isso durante as filmagens. Tem um pouco do Rebeca, porque tem uma mulher que já morreu, que é uma influência ali na casa. E no Rebeca é o contrário, porque é a mulher que quer se aproximar da Rebeca pra agradar o marido e ele não quer que ela faça isso, ele fica resistindo, né? Então tem esse paralelo aí que muitas vezes a gente nos toca, que é um pouco parecido, sim. É uma mulher que a gente nunca vê, que é um fantasma dentro da casa, né? Do casal ali. E esse final, né? Um final absolutamente fora dos padrões hollywoodianos, né? Aquele final até hoje, assim, você vai mostrar pra alguém que não conhece, não sabe como a história vai terminar, ele te deixa completamente sem chão, né? Pega de surpresa, pega de surpresa. Você fica sem chão é uma segunda vez, né, cara? É uma segunda vez, a primeira vez você já te deixa desnorteado. Mas e agora? E agora? É, que a gente lembra, a gente falou isso na análise do Hitchcock, mas a gente pode falar aqui de novo. Que é o que acontece em Psicose também, só que ele fez antes, né? Você, pô, cara, cadê o meu filme? Morreu a mulher? Nesse ele faz duas vezes isso, na segunda vez que ele faz, acaba o filme. E acaba ali. Acaba ali, não tem mais nada. Na verdade, nesse filme, ele não mexeu na... Ele não mudou do livro pro roteiro pra trocar a surpresa pelo suspense, não. Ele criou o suspense e manteve a surpresa também pro final. O final do livro, ele estrangula. É isso, é. Ele que acaba matando. O livro é mais... É, o livro não tem o personagem da mídia, né? A trama é bem parecida, mas o que muda no livro, por exemplo, a trama do cara dá errado, porque o personagem que seria o Scory não fala pra polícia do negócio. Ele se acha um fracassado por ter deixado a mulher morrer, né? Pela vertigem dele e tudo. Ele não reporta, ele dá uma de João sem braço e volta pro cara que seria o Gavin Nelson e fala não, eu perdi o traço, perdi as pistas dela, ela sumiu e tal. Então, acaba que a polícia começa a investigar o cara, mas aí começa a invadir. Eu acho que o filme deu uma boa melhorada nisso. E ele é mais dark, fica o cara... Ele acha num cine jornal do De Gaulle, visitando Marcella, ele vê o que seria a Madeline, né? O único personagem que mantém o nome é a Madeline. Ele vê ela assim, ele reconhece. Porra, é ela. E aí ele vai atrás dela, encontra ela em Marcella, que ele era um detetive também, e ele fica o tempo todo apurinhando a mulher. Não é você, não é possível, só pode ser você e o caramba. Ele chega a ver também o colar. E ela fica, não, não, não. Ele tanto aborrece a mulher, que ela acaba entregando e tal. E aí no final ele já tá abocecado, ele acha que a Madeline realmente incorporou na pessoa, né? Ele pirou. E aí ele estrangula a mulher dentro dessa loucura, que ele não aceita que ela não seja a Madeline. Que ele seja uma mulher normal. Ele não fica tão transtornado na hora do suposto suicídio dela, como... Ele que mata, né? É diferente, porque no filme... Não, não, não. Tô dizendo da primeira vez, né? É. Na primeira queda, na queda da... É, ele fica transtornado por perder a loura, né? Mas ele tem até a cabeça... Ele tenta escapar da situação, né? Ele tenta escapar da situação. Ah, sim. Aliás, é uma cena muito bonita, né? Aquela tomada... De cima, né? O alto, de cima. E aí é muito bonita a cena, tudo e depois, né? Com todos os reparos aos verossímios. Fala... Depois, teve um suicídio ali, né? Um corpo ali, tá no telhado. O cara saiu. E tem ainda o bandido com a mulher morta lá em cima, que depois saiu, mas ninguém viu, né? A gente não para pra pensar nisso. A gente não sabe como que ele saiu dali, né? É. Tem vários, né? Pra começar, eu nunca soube como que o Scott foi tirado daquela calha. É, aquele dali é o mais bizarro. Que ele fica pendurado no início do filme. Dentro da pontinha dos dedos, né? Na pontinha dos dedos, na calha. Tá todo mundo lá embaixo, olhando o corpo do guarda que caiu. Quem é que vai... Quem é que salvou ele? Não deu tempo de fazer o mal. Imagina que veio a galera do bombeiro com aquele negócio, né? Sim, mas quanto tempo demorou isso, né? Exatamente. Ele se manteve ali. Foi um ato heróico. Já começa aí. A gente já chega a conclusão, qualquer crítica, que o filme não precisava nem ter existido. Porque ele teria caído dali. E outra coisa também. O James Stewart já não devia ter vertigem, desde que ele caiu no final do Janela Indiscreta? É mesmo. E outra coisa, né? Outra coisa. O cara, ele bola um plano, né? Um assassinato, contando... Contando o que vai acontecer aqui o tudo. Com o medo do cara, ele não vai conseguir subir aquelas escasas. Mas isso faz sentido, eu acho. Mas isso em Hitchcock, ele se arrependia um pouco, né? Ele fala isso pro Truffaut. Ele tem vergonha disso. Pô, eu só lamento o buraco que tem no filme. Aí o Truffaut pergunta, mas que buraco? Aí, pô, o buraco é que o cara que tramou o assassinato perfeito não poderia ter garantia que ele não subiria até o final da toa e ia encontrar os outros. Mas se ele sobe, ele sobe, você vai encontrar o cara com a mulher morta ali do lado? E aí? A mulher já é lá embaixo, né? Eu acho que ele não conseguiria. O cara que tem vertigem pesada ia sofrer ali. Mas não dá pra prever, não dá pra prever. Você não pode contar com isso. O próprio estratagema do game realmente já é inverossímil, né? Ele vai criar um negócio desse. Ah, porque eu soube que o meu colega de faculdade que era policial, se aposentou por causa da vertigem. Sei lá, eu acho já forçada pra caramba. Mas é aquela coisa, não é só história. Não é isso. Eu não vou ver o filme por causa disso. Eu gosto de ver a obsessão. Então, a gente tá só fosforilando sobre essas coisas. Evidentemente, isso não diminui nada o filme. Vamos fazer aquelas perguntas bobas? A gente já falou no início do episódio que não sei se é o melhor filme de todos os tempos, se não é. Mas e do Hitchcock? Quais vocês colocam o mesmo nível aí? Esse é o meu preferido, eu acho. Esse é o Psicose meio empatado. É, eu também coloco dessa forma. Eu acho que eu empato ele talvez com Janela Indiscreta. É, tanto filme também, né? Às vezes quando eu assisto Janela Indiscreta, eu gosto mais da parte do visual. Atualmente, eu prefiro um pouco mais esse. Esse é o filme mais rico, sem dúvida, né? Mas o Janela Indiscreta é rico pra caramba também, né? É aquela coisa, se você tivesse que mostrar pra uma pessoa, né? Um filme só pra mostrar o que é o Hitchcock, é esse filme, né? Eu acho que eu mostro a Psicose. Eu acho que a Psicose conquista mais a pessoa moderna, eu acho. Talvez, mas esse filme aqui, eu acho que conquista também, cara. Eu acho que resume mais, tudo que tem de Hitchcock nele, eu acho que ele resume mais até do que o Psicose. É, e ele não tem muita rebarba, assim. Não, ele é perfeito, né, cara? Nessa coisa que a gente falou do roteiro, né? Até por essa mudança que o Hitchcock fez em relação ao livro, você não tem uma barriga. Quando você acha que vai ficar uma história meio esquisita, ah, porra, o cara vai se aproximar de uma nova mulher, aquele romance, que merda. Aí ele vem com aquele flashback e você diz, caraca, e agora? Tipo, quando é que o personagem do cara vai descobrir? Porque uma hora ele vai descobrir, né? A gente só não sabe como. Isso foi, isso é. O que vocês acham? Fala aí, fala aí. Não, não, ele faz flashback e ela quase conta, né? Pra ele numa carta. Ela chega a escrever a carta e se rasga, né? É que ela ia embora, né? Ela ia se mandar. Eu quero que você tenha paz de mente. Você não tem nada para se culpar. Você é a vítima. Eu era a ferramenta e você era a vítima do plano de Gavin Elster para matar sua filha. Ele me escolheu jogar a parte porque eu me parei como ela, me vestiu como ela. Ele estava bem seguro porque ela vivia no país e rarely veio para a cidade. Ele me escolheu ser a vítima do suicídio. Aquilo é um recurso que eu geralmente não gosto muito, né? É um recurso para explicar para a gente, né? Para explicar qual foi exatamente o plano e tudo, né? E aí depois vai lá e rasga a carta, tipo, eu nunca escrevi uma carta e depois no final falei, ah, não vou mandar essa carta. É, mas era uma carta que ela se incriminaria, né? Não é uma cartinha qualquer, né? Ela mudou muito rápido, assim, de opinião. Agora eu ia perguntar, o que vocês acham da freira? A freira é moralidade total, né? A freira chegando com a sua morte. É a morte, né? Ela, a Judy, achou ali que era a morte, né? Eu não sei, teve uma... É, moralidade total. Ela foi criminosa, tomou um susto, é. Mas voltando à pessoa que não conhece a obra do Hitchcock, não está acostumada a ver filme antigo e tal, você acha que a pessoa vai achar aquilo forçado e vai... O final é um pouco abrupto, tá? A primeira vez que eu vi, eu não gostei tanto, não. Hoje em dia eu não estou acostumadíssimo e tal, mas eu reconheço que eu achei ele um pouco abrupto demais. Não sei se é abrupto que eu escolho. Porque mudam as nuances ali, né? Ele está putíssimo desde a hora que descobriu a farsa, né? Ele está puto, está brigando com ela, ele arrasta ela lá para cima, não sei o que. Mas quando chega lá, ela meio que... Ah, não sei o que e tal. E eles se abraçam. Então parece que vão se reconciliar, né? A gente acha que vai acabar tudo bem, né? A redenção vai ser... E acho que acabaria, né? Se ela não cai, eu acho que... Qual será que era a intenção dele real de levar ela para lá? Pois é, e a gente fica sem saber. Você acha que ele queria matar? Não, é. Por que levou ela para lá? É, ele diz que ele vai ver... Só para mostrar que ele conseguia subir, sabe? Ele está meio que reconstruindo a cena do crime, né? Que aí seria mais difícil dela negar, né? Ela poderia ficar mentindo. Mas eu não vejo ele de forma nenhuma querendo matá-la, não. Não, também não. Acidentalmente, né? Também não. Também acho que não. Até foi, né? Até acidentalmente foi, porque ela levou ela lá para cima, a força, né? Ela acabou caindo. É, de novo ele ficou pagando o pato com a culpa, né? E o que acontece com ele depois, hein? O corpo que cai dois, né? O que que... Tem uma mini ceninha que fizeram um final alternativo para... Não, não, não. Esquece isso. Aquilo é ridículo, não. É ridículo, mas foi filmado. Existe. Sim, foi filmado. Mas o que seria a lógica de acontecer? Porque ele não seria acusado, talvez, de ter jogado ela? Não, ela caiu, pô. A freira viu? Não. É, a freira viu, né? Não vai acontecer nada, eu acho. Correu para trás e caiu. É. Agora ele provavelmente passaria por um julgamento, como ele passou por um julgamento... Ele ia ter que contar uma história esquisita, Paco. Ele iria passar por um julgamento que a conclusão talvez fosse... Aliás, aquele julgamento, eu acho totalmente também... Fake, né? Meio fake também. Feito no... Eu acho que é uma cena dispensável. Ah, eu não acho, não. Bota a culpa no cara. Eu acho bacana aquela cena. Não, não, é para a construção da culpa sim, para a construção da culpa sim, mas... Porra, por que ele ser culpado, né? Sei lá, ele não tinha... Não, mas ele não foi culpado, foi inocentor, foi suicídio e tal. Não, mas chegou perto, estava sendo acusado... Não, na verdade o que tem de culpa ali é que o... O cara que está fazendo a figura do juiz, nem sei se é o juiz... Diz que ele não fez nada, né? Que ele não evitou, né? Não, diz que o veredito, sei lá, o cara é inocente, a mulher é suicidou. Mas o cara fica dando insinuação, dizendo que é, apesar de... Ele é um fraco, né? A gente não pode deixar de ressaltar que ele falhou em, né? Para o que foi contratado, de proteger a esposa do Sr. Gavin, não sei o que. Aí justifica aquela depressão, que ele entra, ele vai para o hospital... Não, e o pesadelo, que o Salvaso também tem a ver. Aquele pesadelo também é muito legal. Muito legal, né? Eu acho que ele se baseou no pesadelo do Dumbo, né? Você lembra do pesadelo do Dumbo? Muito pouco. Agora, tem uma cena do pesadelo, que eu acho, do cacete, que são os dois... Como que eles estavam conversando, né, no final, com a Carlota no meio? Eu acho aquela imagem muito maneira, cara. Você sabe que aquela imagem da Carlota e a imagem da... A pintura, né? Aquilo foi pintado pelo Henry Bunstead. É, primeiro já tinha pintado com as feições da Vera Miles, né? E o único quadro que existe é esse. Os outros ninguém sabe onde está. Alguém deve ter roubado e escondeu, né? Mas esse qual? O da mídia ou... O da Vera Miles. O da Vera Miles, né? É o único... Tem até a foto. Eu vou botar na galeria lá, para quem acessa a galeria. É, a Vera Miles fez foto de figurino. Ela ia fazer mesmo o filme. Tem uma fotinho também para esse. É, mas eu acho que ficou melhor aqui em Nova. Ficou. Apesar de que eu gosto da Vera Miles, mas ficou. Também gosto, mas, porra... Eu acho que... É, a gente não sabe como teria sido o filme com outras, né? Falaram em... Parece que tinham pensado em Lana Turner. Dizem que a Audrey Hepburn manifestou interesse em... Em representar Madeline. Mas, enfim... Lendas... Ah, outra... Para não dizer que não falei. Outra relação que ele tem. Além da... Com Rebeca. Outra com o Hitchcock. É a própria psicose mesmo. Além dessa ruptura do meio, da morte. E a morte da atriz principal, né? Tem todo o lance... Tem todo o lance do personagem recriar uma pessoa morta, né? Porque o Norman Bates também recria a mãe dele. Fica fazendo aquele teatrinho e tal. Então tem um personagem obcecado que se sente culpado pela morte da pessoa que ele ama. E que recria ela. Um recria com o vestindo e tudo mais. E o outro até interpretando o papel da mãe, né? É, aí é a diferença entre o doido e o doido de pé. É bem por aí mesmo. É a diferença que tem. Exatamente. Agora, vocês... Quando ele fica vestindo ela mudando... Vocês torcem por ele? Eu torci para ele conseguir, para ele chegar lá. E isso, hoje em dia, é visto como extremamente machista, né? Tem gente que reclama do filme disso. Não, é totalmente machista, né? Eu acho que, no fundo, essa obsessão dele é uma coisa... Que o Hitchcock está meio que dando braço a torcer, fazendo uma autocrítica. É, é isso mesmo. É, você torce para ele conseguir desmascarar, para ela chegar e confessar para ele. É, você torce contra ela, porque você começa a ver que ela é uma assassina, uma cúmplice de um assassinar. Não, mas também para ver a Madeline de volta. Acho que também tem um pouco isso, não tem, não? Pô, é... Eu entro na pele dele ali. Faz um certo sentido. Mas não pela obsessão. É por chegar na imagem dela e ele descobrir que é ela, né? Ah, não. Eu acho mais para ele descobrir. Ele se vê livre desse sentimento de culpa. Acho que é por isso que a gente torce por ele, né? É. Porque, afinal de contas, a mulher, ele não teve nada a ver. A mulher estava viva ainda. Ele não era culpado da morte de ninguém, né? Exatamente. E aí? Esse filme ficou 30 anos fora de circulação, então, né? Não, 30 é exagero. Quase isso. Não, 30 não. Os 15, por aí. Ele voltou... Ele voltou em 84. Porque parece... Ele voltou só em 84, né? A gente falou isso um pouco, né? Com uns 20 anos, acho que foi, né? Por aí. Naquele episódio que o Hitchcock separou cinco filmes ali, não foi isso, Marcelo? Isso, é. Ficou preso. Voltou para ele os direitos, né? É, os cinco filmes. E ele não deixou exibir. E se ele não morresse, ia ficar mais tempo ainda, porque ele morreu. Ele morreu. E aí passou para a Patrícia Hitchcock. E aí passou para a Patrícia Hitchcock. E aí ele liberou em 84. Liberou. Mas eram os filmes, eram... Esse aqui, o Foco que Cai, o Feixinho Diabólico. Feixinho Diabólico. Acho que o Janela Indiscreta também. Janela Indiscreta. Feixinho Diabólico. O Homem que Sabia Demais e o Terceiro Tiro. Terceiro Tiro. Ah, foram os filmes, vocês lembram bem, que vocês são da mesma geração que eu, que no final dos anos 80, saiu pela SIC Vídeo, que eram aqueles filmes do Universal. Exatamente. Era uma caixa de cada cor. Isso. Uma de cada cor, perfeito. Uma laranja. E aí foram, acho que, os primeiros que eu assisti até do Hitchcock. Eu lembro de ter alugado o Terceiro Tiro e fui assistir e assisti esses cinco, porque eles tinham lançado, tinha na locadora lá os cinco filmes SIC Vídeo. Esses filmes estavam voltando. E eu não sei o Marcelo, mas o Alexandre e o Sérgio, eu sei que tem o Blu-ray desse filme. Cara, a cópia é excepcional. Eu tenho a cópia digital que eu comprei. Você não tem aquele box? Você não comprou aquele box com 14 filmes? Não comprei o box. Aquele box é ótimo. E a cópia do filme está... Porra, parece um filme recente, cara. É, mais uma restauração daquela dupla lá, o Harry, o Bob Harris e o Katz, né? Acho que é James Katz. É, que me daram bem, né? É um trabalho fantástico que os caras fazem. Realmente, como eles falam lá, meio que deixa o filme em condições de impressionar por mais uns 200 anos, assim, para novas gerações. E, realmente, isso faz diferença, né? Faz. Para o público mais atual, você ver um filme tinindo, né? Que você não tem aquela sensação de ser um filme de quase 60 anos. É, é até bom para você... Eu tenho um colega em Furnos que está começando a ver umas coisinhas mais velhas. É até bom para você indicar, né? Para a pessoa, você falar, ó, cara, é um filme de 58, mas veja esse filme. Acho que todos nós aqui adoramos preto e branco, né? Mas, enfim, a gente sabe que... Incomoda, incomoda. Pode incomodar. Incomoda muita gente, então... E também, se for ver um Technicolor desbotado... É, pode atropelhar, atropelhar, cheio de fio de cabelo na película, cheio de sujeira e tal, né? Sempre melhor quando está restaurado. Ah, e com a própria qualidade, né? Da imagem, muita coisa borrada e tal. Ali fica perfeito, pô. Sensacional. Muito bom. Deixa eu voltar só uma coisa que eu acabei falando lá atrás e não concluí, que era que eu prometi citar que o negócio das repetições. Vocês também notam essa coisa de repetição acontecendo toda hora no filme? Eu notei aqui algumas, só pra... Mas... É, eu posso falar uma aqui até fazendo uma brincadeira aí com vocês, porque é claro que eu escutei o podcast lá, eu não participei do episódio 4 da filmografia do... Do quarto, né? Não sei qual foi o número dele, mas foi o quarto episódio da filmografia do Hitchcock. E vocês trataram brevemente, bem mais brevemente do que hoje, claro, de um corpo que cai também, dentro dos anos 50. E aí me chamou muita atenção que tanto o Marcelo quanto o Fred, quanto o Sérgio, debocharam um pouco, assim, dessa coisa do Fred trazer versões ou imaginar coisas e tal. Não, eram as teorias mirabolantes. As teorias mirabolantes. Isso acontece. É porque você deve ter perdido várias. Não, não, não. Não, é o contrário. As teorias não eram minhas, eu só trazia as teorias. Ao contrário. É o contrário. Deixa eu falar, deixa eu concluir. É o contrário. Eu entendo e concordo com muitas delas que são mirabolantes. Quer dizer, concordo que sejam mirabolantes. Agora, essa que ele falou ali que vocês deram uma sacaneada, eu acho que já foi meio que na... Pra não perder o hábito, porque sacanear o negócio do verde dentro desse filme, porra, o verde... A questão das cores, não. A questão da árvore verde. Acho que foi coisa da árvore verde. Porque eles falam... A árvore sempre viva. A árvore sempre viva. É o outro lance do verde nesse filme que está muito presente, né? Não é só... Não é só a questão das sequoias, claro, mas traçando a relação com as sequoias, aquela coisa do sempre verde, sempre viva, da mulher que é eterna, a Carlota virou Madeleine, virou Judy, enfim. O verde dos carros, o verde da roupa, tanto da Madeleine como da Judy, o verde do neon do quarto. Porra, negar que esse verde é intencional e é uma das chaves... Mas ninguém negou. É de negou da árvore. Classificar isso como teoria mirabolante. Eu até percebi um negócio que é o seguinte, quando... A gente falou um pouco disso, no início, quando o personagem do James Stewart vai seguindo a Madeleine, a gente só vê ela através da subjetiva dele, praticamente, né? Quer dizer, toda vez que a gente vê ela, é através dos olhos dele. Enquanto ela não pulou no rio lá, em São Francisco. Antes disso. Praticamente todos os planos que ela aparece, ela está com alguma coisa verde. Ou ela está no carro, perto do carro, o carro é verde. Ou ela está dentro do Ernest lá, a roupa dela é preta com uma faixa verde. Ou ela está no cemitério, tem verde para tudo quanto é lado da vegetação. Ou ela está no... Acho que a única coisa que não tem muito verde é na galeria, quando ela está sentada na galeria. Tem um alisar da porta lá que é verde e tal, mas é um verde meio fraco e tal. Não, mas o verde é explícito. É explícito. E depois ele encontra a Judy e ela está com que cor? Verde. Toda de verde, na verdade. Aí tem um negócio de neon verde no final. Mas outras repetições aqui, só para lembrar. Tem essa coisa do paralelo, do processo do Gavin Elst de transformar a Judy. Mas antes até disso, Fred, você está falando das cores, não é só o verde. É o vermelho. Tem o vermelho também. Você vai com as cores. Existe o vermelho, que tem aquela questão da obsessão, o desejo dele. O apartamento dele tem a porta vermelha. Tem. O hobby que tem a pera vermelha. A porta vermelha com a parede verde. As cores relacionadas a ele são muito mais... Ele tem duas, basicamente. Marrom e azul. Depois, na segunda parte, ele praticamente está sempre de azul. Com o terno azul. Ele aparece muito azul. O carro dele é azul no começo. E a midi é o amarelo. Tudo. O apartamento dela tem as paredes amarelas. A escadinha que ela dá para ele é amarelo. Ela está sempre de amarelo. E quando ela tenta despertar o desejo nele, tem essa cena que ela tenta despertar o desejo nele, pintando aquele quadro, colocando a cara dela na carlota, é a única vez que ela está com uma blusa vermelha também. Então, ele trabalha essa questão das cores. Isso é famoso nesse filme. Eu acho que o Alexandre se referiu lá da piada, da gozação e tal, foi a história da árabe. Mas eu acho que não é viagem. Mas não é viagem. Porque o nome da árvore é sempre verde, sempre viva, porra. O nome da árvore é esse. É o nome da árvore e é falado, né? E o verde, apesar de outras cores, como você falou, estarem no filme, eu acho que o verde predomina. É o que mais chama atenção. Chama atenção. Se alguém não tinha percebido, aquele neon no final mostra para todo mundo escancarado. Marcelo dormiu ou não? Não, estou aqui. Estou vendo o verde. Estou vivo, sempre vivo. Outras coisas que se repetem no filme. O lance das quedas, tem três quedas no filme. Três mortes de queda. A Madeline Real, ela morreu de queda ou ela já estava morta? Não, acho que ele quebrou o pescoço dela. Ele quebrou o pescoço dela. Mas ela cai, né? Tem o corpo caindo também. Tem quatro, né? Quando ela cai na Baía de São Francisco. Também, outra coisa que tem de queda é o seguinte, quando o James Stewart está seguindo ela, você nunca vê ele subindo as ruas de São Francisco. Ele está sempre descendo. A perseguição é sempre descendo. Você pode reparar, o carro dela está na frente descendo e o carro dele, você vê que o carro dele está acima, está num nível acima, ele está olhando para baixo. A única vez que tem um carro subindo, que é quando eles vão para aquela missão, tem um plano lá que o carro parece, na tela, no enquadramento, parece que o carro está subindo. Claro que o carro está andando numa estrada reta. Mas o carro está fazendo sentido para cima na tela. É a Madeline que está dirigindo o carro. Agora, tem essa ideia de queda ao longo do filme. Outras repetições. Tanto na abertura quanto no final do filme, você não sabe o que aconteceu com o bandido. Porque também no início do filme eles estão perseguindo o bandido. O bandido se safou lá, provavelmente. Os dois bandidos se salvaram. Os dois bandidos se salvaram. O do início do filme e o final, o Gavin Elster. Tem várias cenas que se repetem de locações. Cena na galeria com o retrato da Carlota. Cena na missão que se repete. Tem a cena do cemitério que uma vez é ela que está levando flores para o túmulo da Carlota. O outro é o James e o Tio indo no cemitério ver o túmulo da Madeline. Tem uns planos que são parecidos. Por exemplo, você falou do negócio da cor do vermelho. Eu reparei nisso também. Quando ela sai, quando ele bota ela naquele hobby vermelho dele lá e ela sai do quarto, é uma cena também, é um plano um pouco parecido com aquele plano do Neon no final, que ela sai do banheiro. Lembra um pouco, é verdade. Só que ali ela está de vermelho, ela sai e ali é meio que a primeira vez que ele vê ela acordada de perto, porque ele vê ela rapidamente no restaurante, no início. A vila pelada e tudo mais, só que a gente não viu. Não, não, mas ela está desacordada. Não, é o primeiro contato. É o primeiro contato. Vamos conversar, né? Para conversar, exatamente. A primeira vez que ela sai do quarto ali ela está naquele hobby vermelho que meio que faz uma rima com o final do Neon, né? Tem aquele negócio do colar, né? Os objetos, tem o colar dela da Carlota que depois vai ser da Judy. Tem os dois quadros, né? Da Midi, da Carlota. Tem os dois quadros. O colar de pedras vermelhas também. Tem o quê? Colar de pedras vermelhas. De pedras vermelhas também. Tem tanto os dois quadros, você lembrou bem aí, da Midi com a da Carlota. Quando aparece o quadro da Midi, a Midi está numa posição exatamente igual do quadro, né? Reparam isso? Foi legal aquele plano. Foi legal aquele plano. Quer dizer, de novo ele está trabalhando com essa coisa de duplicidade. Tem a questão dos espelhos, tem alguns espelhos ao longo do filme, né? Tem aquele plano, acho que o primeiro espelho que aparece, que é quando ele está olhando pela porta e totalmente inverossímil aquilo também, né? O cara está com a porta aberta ali, a mulher não viu que tem um cara bisolhando a porta na floricultura. Dá até uma certa aflição aquela. Ela vai tanto em direção a ele que, pô, não é possível que não tenha visto o cara, né? É que não é um pouco estranho mesmo. Tem essa coisa de repetição que eu acho que tem muito a ver com essa ideia da espiral, né? do vórtice, da vertigem mesmo. Mas, vocês têm alguma coisa a mais acrescentar aí sobre o filme? É, teve um efeito especial que criaram, da vertigem, que a gente falou da outra vez, mas só para dizer que a gente não falou aqui. Ah, sim, o Dolly Zoom, né? É, que foi muito legal. Eu passo a mesma ideia do divertigem e tudo mais. Acho que a gente cobriu bem, né? Acho que... Quer dizer, sempre falta coisa, né? Complicar, dá para fazer cinco horas de programa. Tem uma outra cena que eu acho muito muito bem montada, que é a cena quando eles se beijam ali na beira da praia, que é a sincronia com o Arrebentadas Ondas, né? Na hora que eles se beijam, tal. A impressão que é uma coisa que acontecia de forma aleatória, mas certamente não foi, né? É engraçado que... Aqui em Nova, ela achava que morava ali, sabia? Aquele beijo lá na frente do... Nas pedras ali, ela morava por ali. Nas pedras ali. Do Lone Cypress, lá daquele cipresse solitário. Aqui da Back Projection, né? É, Back Projection. Eu estou dizendo em relação a você sincronizar com a imagem que eles tinham com a cena. Certamente ele pegou um momento do Back Projection que tinha aquele movimento da onda ali explodindo, não sei o que, ele casou com aquilo, né? Não foi por acaso. É um cuidado, né? Um cuidado que às vezes o cara é rápido. põe as ondas aí, pronto, filma, né? É verdade. E um vilão também muito suave, né, cara? O Gavin Nelson se despede do filme sem ser vilão. Ele vira vilão e depois a gente descobre. Você não vê ele como vilão. Ele não atua como vilão. Ele é até um cara legal. Morre a mulher dele, ele é compreensivo ali com o Scott no final, claro que ele sabe da sacanagem toda, mas até ali a gente acha, pô, o cara bacana, né? O criatriz do babaca ali não foi. Você realmente, você não vê o ator interpretando o vilão. É. Ele vira vilão depois. Vira vilão na tua imaginação ali, que pô, o cara realmente sacana. E aí tem a questão que a gente não comentou, a gente comentou, né, do Hitchcock, que a gente já até tá acostumado, mas com esses títulos idiotas que deram pra esses filmes da época, né? Porque um corpo que cai, né, não chega a ser um título tão spoiler quanto o marido era o culpado. Mas não deixa de ser um spoiler, né, depois que você já sabe do que se trata. É, enganado, esse filme tem um milhão, tem um milhão de títulos, né? Esse filme foi mudando os títulos. Ele foi filmado tem uma lista, porque nesse livro que você falou tem uma lista que acho que tem duas páginas. É, enorme. Ele foi filmado, não foi filmado como Vertigo, quanto eles estavam fazendo, que filme vocês estão fazendo se perguntar, se eles dizem, From Among the Dead, dentre os mortos mesmo. Aí eles queriam botar, acho que é Face in the Shadow, um negócio desse. O Hitchcock queria esse título. Era tão simples, né, botar vertigem. Face in the Shadow ia ser no ar mesmo. E aí, não pode ser, ia ser, não pode ser porque o Elia Kazan lançou a Face in the Crowd. Aí, putz, ficou muito parecido, né? Aí pra não dar confusão, aí botaram um monte de títulos lá Eu gostava de uma outra, tem um que é My Madeline, seria Minha Madeline, acho que seria bacana. Podia se chamar Acrofobia também, né? Acrofobia seria, mas talvez fosse um... Ah, seria muito... É a faixa orgânica. Muito distante das pessoas, porque quem que sabia, né, o que que era Acrofobia na época? É sobre a Grécia esse filme. É. Mas era realmente uma lista imensa, né, de... Mas eu já acostumei com O Corpo Que Caiu, eu sei que é um título meio ruim, mas eu já... É. Tinha Carlota, Carlota era um desses títulos, Behind the Mask, Deception, só pra citar... Tem alguns, é. The Hidden Life, A Life is Forever, Mas eu vou ser sincero, eu não acho o Verde com um super título, não, acho até meio simplinho, assim, meio sem graça. Mas funciona, porra. É o que a gente acostumou. Eu gosto desses títulos, assim, simples, que tem a ver com a ideia de uma palavra, eu gosto. Rope. Também, e tem... E combina com toda essa ideia do filme, né, de vertigem mesmo, de... Você tá numa... Um movimento ali de vertigem também, de coisa acontecendo, você tá no meio de um sonho, parece que você tá no meio de um sonho. É, vertigem, psicose, né, são palavras únicas, assim, mas que... Portugal deveria se chamar tontura. Tontura. Eu não sei, vocês pesquisaram nos títulos em outros países? Não, não fez o que eu tenho. Se alguém teve um título tão idiota quanto um corpo que cai, o marido era o culpado. Seu nome dessa mulher que viveu duas vezes. Nunca haverá um que vai bater, o marido era o culpado. Olha, rapaz, olha que tem. Não é uma boa. Não teve o down by law que ficou down by law mesmo, assim, pô, isso é podre, né, cara? É, pra portuguesar o nome, né? Beleza, mas é isso aí, episódio cinquentão do nosso podcast. Parabéns pra nós. Vamos, vou citar aqui, que eu me prometi citar o nome da pessoa que indicou esse filme, que foi o Luiz Henrique Ribeiro de Moraes, foi o cara que indicou esse filme, esse filme, repito, foi votado pelos nossos ouvintes, né? Foi uma votação acirradíssima. Uma votação acirrada, ficou Rio Bravo, 12 homens, uma sentença, e um corpo que cai, acabou dando um corpo que cai por um ponto, né? Os outros vão ter sua vez. Também. Pô, mas entre os três, pra mim, não tem nem dúvida, assim, eu gosto muito dos três, mas pouco, porque cai bem à frente, assim, gosto do... O Rio Bravo foi o Guilherme Ferro que citou, e o 12 homens, uma sentença, foi o Felipe de Oliveira, aí, dois caras, três, na verdade, esses três que acompanham bem o podcast, aí, um abraço. É. E, curiosamente, era um filme que já tinha sido discutido, né? É, acho que é a primeira vez, ainda, de uma forma mais superficial, mais rápida, mais uma repetição aqui. Aquelas repetições. Tá dentro do... E eu nem vou falar, então, que eu tô com uma roupa verde. É, porque... Pô, eu também... Aceitou a teoria, né? Tô de azul, tô de azul. Tem uma árvore aqui. Sempre verde, sempre vivo. Eu também tô com uma árvore aqui atrás. Ó, ó. Ih, Alexandre caiu. Aí. Tô verde também, cara. Tô de verde também. Tá bom. É que o pessoal tá vendo, né? Ele tá de verde, mostrando que tá de verde aqui no Skype. É, isso aí. Beleza. E caiu, coincidentemente, num episódio comemorativo seu que a gente começou a falar no início, que é o filme que hoje é votado como o melhor filme, né? Contestável, totalmente contestável, mas tem essa coincidência. Mais uma repetição. A galera votou e os críticos votaram. É isso aí. É, essas listas, na verdade, são feitas com votações, né? As pessoas votam. É a mesma coisa, é. É também. Que bom que seja um filme bom, né? Porque às vezes aquele filme que acaba sendo muito popular, as pessoas votam, mas não... Sabe... É. De repente, não é aquele filme. Não é, exatamente. É um dos melhores? Sem dúvida, é um dos melhores. É, esse filme, na última votação, que deu o Cidadão Kane de novo, não da última de 2012, mas antes dele virar primeiro... 2002, é. Em 2002, ele chegou a ser... a perder pro Cidadão Kane por cinco votos. Então, tava ali já preparado pra... Eu acho que ali afeta muito, assim, vai mudando os caras que indicam, né? Pessoas às vezes vão morrendo, então vai pegando a galera mais nova, vai aumentando a chance dos... Apesar de que o Cidadão Kane é 58, né? Não é tão novinho assim. É, mas vai mudando a opinião das pessoas, né? São pessoas diferentes e tal. Mas beleza, cinquentão aí... Mas vamos pros próximos cinquenta agora? Vamos pros próximos cinquenta. Lembrando que a gente já fez várias filmografias aqui, né? Hitchcock, a gente falou ao longo do episódio, mas a gente fez do Kubrick, fez do Leone, fez Kalatozov, Kobayashi. Recentemente a gente fez do Dryer, tá terminando o Billy Wada. E vem coisa legal aí, hein? E vem. Se a gente resistir a esse ritmo. É isso aí. Tomara que sim. Mas é isso, né? Já falamos bastante aí. Valeu aí, Alexandre. Valeu. Tchau. I look up, I look down. I look up, I look down. Até a próxima, pessoal. Valeu. Apareçam. Apareçam. Sérgio e Marcela. Opa, valeu. É isso aí. Vou receber convitinho, hein? Pro 2017. 2017, se prepara, hein? Pô, você sabe que eu tinha a intenção de ter participado do 007, né? Ah, mas é... Quando eu percebi, já tinha sido. Ainda dá, cara. Ah, mas ainda tem. Com cronograma, assim, com cronograma. Mas ainda tem a parte 2, pô. Então vamos pra parte 2. Ah, mas tem o Roger Moore agora. É, o Roger Moore. Vamos pra parte 2. Tá convidado já. Tá em tempo de ver, hein? Pronto, já tá convidado. Tá convidado, hein? E o Poderoso Chefão, quando é? O Poderoso Chefão vai ser no final do ano. Aí a gente vai ser com... A gente já tem o Marcelo Zanholi, mas se quiser participar também, no problem. A gente vai ter um convidado também, já é pra esse aí. Mas claro que pode participar. Vamos ainda fazer também, já tá programada, era pra esse ano, mas vai ficar, na verdade, pro início do ano que vem a filmografia do Visconti. E vamos ter novamente a presença de um convidado que já participou. Esse, o Fernando Brito, né? E o outro que já participou também com a gente aqui, o Bruno Coll. Aí os caras que participaram aí desse... É legal vocês irem trazendo outras pessoas, que dá uma dinâmica diferente, outras ideias. É, oxigena, né? Agora a gente tem que chamar uma mulher também pra participar aqui, né? Pra não ficar só um clube do Poderoso. É, tá muito machista, né? Tentaremos, faremos novas contratações aí. O departamento de RH tá com um contratinho pronto. Não pode é querer mudar a roupa dela. É, mudar tudo, né? Tá certo. Mas valeu então também o Marcelo Renan, valeu a participação. Valeu, brigadão, um abraço. Valeu, Sérgio. Abraço. Valeu. Tchau. Abraço. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL